A Profarma Specialty é incansável na busca por excelência. Uma empresa que se reinventa todos os dias para incrementar os resultados de nossos parceiros comerciais e que sempre reconhece e valoriza o colaborador que faz a diferença. Somos uma joint venture formada a partir da associação estratégica entre duas companhias. A Profarma, que tem grande presença no mercado nacional. E a Merisource Bergen, líder mundial no segmento de especialidades e a 11ª empresa no ranking da revista Fortune das 500 maiores empresas americanas. Uma união de mais de um século que se concretizou em 2014, com a consolidação da nossa marca em 2016. A Profarma Specialty é o único player a oferecer, no Brasil, soluções integradas e customizadas. Resultado do empenho de nossos profissionais especializados e de muito treinamento. Em São Paulo, nossas três unidades de negócio ficam concentradas em um mesmo local para garantir qualidade e agilidade em soluções inovadoras. Nós distribuímos um catálogo de produtos diversificado com rapidez e segurança, respeitando os padrões exigidos em embalagem e conservação. Também oferecemos um serviço agregado inovador. O Cubix é um sistema automatizado de gestão de estoque que faz monitoramento de temperatura em tempo real para proteger os produtos especializados de alto custo. E já lançamos a próxima geração de monitoramento, o Cubix Connect, um novo dispositivo que é sinônimo de segurança para os seus medicamentos. Inovamos a cada dia para entregar mais qualidade e facilidade para nossos clientes. Nosso portfólio de produtos abrange as principais especialidades, da oncologia à dermatologia, sempre com foco no ser humano para garantir o bem-estar dos pacientes. Garantimos conforto, qualidade, segurança e rapidez no tratamento crônico de alta complexidade. A farmácia de especialidades disponibiliza uma loja virtual e um televendas com atendimento qualificado e personalizado. E em São Paulo, temos uma sala de aplicação de injetáveis dentro da Profarm Specialty. O grupo possui a mais moderna infraestrutura para atendimento de programas de suporte ao paciente. Nossa equipe de profissionais de saúde já atendeu mais de 500 mil pacientes no Brasil, com mais de 50 tipos de patologias. Em suporte ao paciente, são mais de 60 projetos em diferentes especialidades. E a equipe é constantemente treinada para garantir atendimento humanizado aos pacientes. Essa sala é um dos grandes diferenciais da unidade. Nela estão reunidos controle, equipes de monitoria, farmacovigilância e compliance. Por tudo isso que você viu agora, sentimos orgulho de quem somos e do que fazemos. E queremos ser o parceiro estratégico no segmento de especialidades para indústrias, provedores de saúde e pacientes. Legenda Adriana Zanotto